Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Mano, o canal não é meu, mas é do Jonathan, né, Pouca? Vamos mandar esse vídeo pro editor dele novamente, mano, de boa. Olha aqui, tô com a chave da cópia dele, ele foi viajar lá pra São Paulo. A cópia da chave dele, né? Então, a cópia da chave dele, o que eu falei? Ele foi lá pra São Paulo. E a casa tá livre pra nós tomarmos hoje de novo. Que? Tomara que ele não veja os vídeos, né? Ô, vamos lá na casa dele, né? Vamos lá, ele nem viu os vídeos dele. Ô, fecha aí o bolso pra mim, guarda a chave aí. Aí que eu pego. Não, fecha não, tem um guarelo aqui no bolso. Família, ela vai chegar lá na casa dele, então. Ali que você, quando eu tava vindo. Ô, e galera, então a gente vai lá. Né? E aí, vamos convidar a gente? Convidar? Ô, convidei o Franela, mano. Eu já convidei. Então bora, se ele do nada lá aparecer e não estiver lá, ele vai ficar lá. Ele vai ficar sem, né? Comendo, né? Não é como pra galera aí? Galera, então a gente vai indo lá. Deixarei a casa nossa mais uma vez. Comer é bom, comer é bom. Chegamos, Pocah, ó, lá, 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 mano. Vou pegar a chave. Qual que é? Será que é essa? É outra, mano, é outra. A gente não tá passando na força. Oi. Vai, mano, tranca logo, lá, lá. Ô, mano, ô, ô, cara, ô, tá moscando? Me empurra bem. Ô, Pocah, guarda aqui pra mim. Guarda aqui. Tem umas piazadas ali, mano. Não vou chamar, vai, vai. Coloca aí, mano, logo. Tem que abrir lá a porta. Ah, fechou então. Eu vou empurrar aquela... Aqui, ó. Ah, vou chegar pra comer, né? Só que não tem ninguém, né? E olha como é que não, Feio. Ele mexe? Monster, Feio. O que é esse Monster? Pega um pra você. Vamos comer na casa dele. Não é só isso, né? Depois, né? Vamos dar umas pratinhas, ó. Um buchão aqui. Não, não, eu vou pegar. Bolachinha, Feio, ó. Pega miojo pra nós fazer. Aqui, ó. Depois, né, pega miojo, né? Depois, depois, depois. Vamos abrir o outro. Não, não, mano. Ah, eu não queria abrir agora. Pode tomar. Vou ver lá. Acabou de chegar, meu Deus. Yeah! Ô, me ardei, velho. Me ardei, mano. Me ardei? Mano, vamos ver, tem marcha? Vamos ver, tem marcha? Deixa o portão. O que vai ter aí de bom que tu me chamou pra ver? O miojinho. De boa, como é que tá? Esse é o boa. Suavidade, porra. Jonathan foi viajar pra São Paulo. Você tá sabendo? Fecha a chapa ali, mano. Fiquei sabendo, fiquei sabendo. Foi pra São Paulo, né? Porra, pra São Paulo. Só que é o seguinte, você tem que tomar cuidado com o quê? O Jack tá cuidando da casa do Jonathan. A casa não tá sozinha. Sério mesmo? Juro por tudo que vai sair. Só que é o seguinte. Tá ligado que não tem nenhum veículo aí no bagulho? Não tem nada. Tem caminhonete, tem HB20. A caminhonete, foi, que tá na oficina. E o HB20 tá na lavação. Então, entre 6 e 6 e meio, o Jack vai trazer aí o bagulho. Meu, tô arrasando. Então, é o seguinte, mano. Qual que é os teus planos? Que a casa é nossa. Hoje, a casa é nossa, hoje. A casa é sua, é de quem quiser, é de quem quiser. Então, vamos meter em marcha? Entrei, a casa é nossa hoje. Pode ficar com vontade, filho. É mesmo? Oi, não é a primeira vez que nós entrarmos na casa do Jonathan. É mesmo? Pode comer. Sabe o que era óleo? Mostrezinho, ó. Olha, deixa eu tomar um vídeo. Eu quero esse miocerinho aqui, é bom, hein? Nossa, salve, ó. Miojão, pega o miojão, pega o miojão. Vamos largar o miojinho ali, ó. Eu vou procurar, sabia? É? Tá, tá bom, deixa a casa perto, filho. Valeu pelo convite, pai. Quando eu fizer uma casa, eu vou te chamar. Fechou. Demorou? Demorou. Demorou, então. É nada. Hum. Não tem mais bolacha, hein, mano? Tem ali. Tem mesmo? Nossa, tem mais uma boa, viada. Ó, e para nós subir lá em cima? Para nós subir lá em cima, tem uma escada aqui do lado, mano. Do vizinho? Como é que vai pegar aquela do vizinho? Não é, tem uma aqui dentro. Bora, bora, bora. Tu acha que é uma boa ideia? É uma boa ideia. Então vem de barro, vai pegar a bagulha. Pô, abre essa porta e arrega essa coisa. Uhum. Tem. Corante? Uh, tem mesmo, filho. Dois? Dois. Você vê as coisas? Sobe, sobe, sobe. Vem com a sombra, vem com a sombra. Vou dar um negócio pra mim. Joga aí corante, eu já vou jogar na piscina. Uh, não, volta ali. Vamos tomar banho de novo. Vamos tomar banho de novo, filho. Vamos tomar banho de novo, filho. Ô, tu quer sempre andar por aqui, olha aqui. Dá uns seis metros. Ô, tu sabia que eu vou pegar a sombra quebrou aqui? Quebrou? Sim, o jovem teve que arrumar. Olha aqui. Vocês viram mesmo? Vamos ter que ir pela ponta. Ô, Franela, olha aqui. Franela. Tem que pisar em cima dos preguinhos aqui, ó. Vocês viram mesmo? É de boa, filho. Ih, eu quero ver se é uma caixa d'agulha. Eu tô de boa, caixa d'agulha, você via? Limpou? Limpou, vou dar uma brinda ali agora. Ih, hum, tá cheio demais, filho. Serveu. Pisa em cima dos pregos, aí tem uns pregos. Tá no meu bolso? É mesmo? Tá, já, já. Vamos subir que eu já quero filmar. Já pode jogar, pode jogar? Joga, arda. Nossa, olha que da hora. Mano, olha aqui que da hora. Como que eu subo? Aí, vai bem devagarzinho. Não dá de pisar. Nossa, mano, que da hora, parece cordão. Vai, arda, jogue, jogue. Meu, caralho, que bagulho insano. Insano. Deixa dele, mano. Tá, tá, vamos entrar, né? Entra aí. Ui, o monstro virando ali, viado. Ah, deixa eu ordei, mano, quero saber isso aqui, ó. Nossa, é muito bom. Oh, viado, dentro do monstro, viado. Opa, com a sombra. Oh, não, vai cair aí, seu animal. Vou dar um chozinho depois. Olha aqui. Normal, dá choque? Tá, deixa eu subir. Esse é normal. Cuidado da boia, cuidado da boia. Fica de baga. Ilumine lá. Olha lá, olha lá. Não é normal, será? É normal. Nossa. Eu li o que tem. Tome, tome o monstro, tome o monstro. Melhorar. Olha aqui agora, rosinha. Cadê os correntes? Vamos, só dá mais. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Ui, quase virou. Olha ali. Tá, vamos. Oh, não, jogue no monstro, viado. Ah, acabou isso daqui. Mas o que tem mais? Quer rejeitar nesse aqui? Arda, arda. Não, jogue aí, jogue aí, jogue aí. Meu Deus. Oh, nem pega na pessoa ali, que doura. Vai, vai, arda. Mistura o monster. Cuidado. Vai, vai, vai. Jogue, jogue, jogue. Caralho, daí sim, piazão. Ai, calica. Tá, é, sobe esse animal. É bom? Ai, calica. Bom demais, né, bugão? Vamos lá, bugão, vamos lá. Ô, ele some na água? Não, Mati, também some. Some? Eu vou sumir, segure. Uh, dá nem aqui, ó, seu porra. Ô, se ele quebrar a boia. Ô, eu fico mais tempo na água, né? Não, eu fico ao canto. Deixa eu dar um mergulho. Quanto tempo que eu fiquei? Deixa eu ver aí, eu vou dar um mergulho. Vai, 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 dá um mergulho. Um, dois. Caraca, ele fica bastante tempo, ó, viado. Nove, dez, onze, 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 onze. Ui, vizinha até já fechou a janela, ó. Ô, vizinha até já fechou a janela. Ui, viado, a gente tem que tomar cuidado pros vizinhos não caguetar nós, né? Aham, tá. Mas acho que não cagueto, né? Ô, agora é a minha vez. Ô, tu ficou dez segundos, vai. Agora é a minha vez. Ah, com a mão nariz, ó. Ah, vai ser o desse. Não, tem que ficar com as pernas pro alto, viado. Pode ser, então? Tu fica com as pernas pro alto? Eu fico. Vai, fica, então. Bananeira, hein? Vai, 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 seu porra. Ô, 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 bem louco. Bem louco. Ui, rapazinha, tá, cara? Deixa eu fazer a bananeira. Vai no meu nariz, hein? Ô, será que não quebra aqui o piso a gente, tá? Deixa eu tentar fazer a bananeira. Vai, que bananei. Dá, não tá fácil pra ele se acordar? Dá, não tá fácil pra ele se acordar? Dá, não tá fácil? Não tá fácil. Ô, ô, viado, levanta a boca de estrelha. Levanta, viado. Ô, boca de estrelha. O viado, olha ali, nós encheu a calha, viado. Será que é normal? É, o quê? Tá, arde um monstro. Vem de boa. Toma, toma, monstro. Toma, faça ele tomar. Não, tá, mano, eu tomei. Me parece que, me parece que o monstro, me parece que o monstro. Ah, ele ia tomar. Toma, seu... Batismo. Arregaça a boca. É isso aí, mano. Mete marcha no bagulho. Vamos deixar com o monstro. Vou dar o bico, vou dar o bico. Quero ver o bico. Quero ver o bico. Ô, vamos deixar. Olha a cor da casa d'água do Jânia, tá, viado. Pega a visão do bagulho. Agora, vamos vazar daqui, mano. Tô com fome também, vamos vazar. Você também, então. Aham, eu gosto. Vou dar o último mergulho. Ai, vamos sair daqui. Vamos sair daqui, vou guardar a tampa agora. Tá, tá bom, tá bom. Ai, tá fritinho, mãe. Peguei, peguei. Peguei. Ah, mano, eu tô com nada, né? Não, eu também com fome. Ui, peguei bota de passarinho, não, mano. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Aham. Mas nunca se viu aqui. Tá bom. Demorou? Demorou. Só deixa eu tampar aqui. Mas pode arder a terça de fora. Ô, tô com fome. Vou deixar essas coisas aqui mesmo, né? Ah, monsternão? É, deixei. É, deixei, deixei. Vai pra aqui, ó. Mas o miojo tu leva, viado. O miojo foi o Pocahsão que pegou, mano. É, é, o Pocahsão, mas... Ô, Franlava, pega aí. Tá tirinho. Tá tirinho. Tá tirinho. Ui. Ó o seu porta. Vai, Franlava, vai, Franlava. Vai na frente. Caramba. Ai. Vai na frente que eu tenho medo, viado. Deixa que eu fico com a câmera. Tá bom. Pô, vai pro resto, mano, porque, ó, é a maior trampo, tá ligado? O bagulho. Eu tenho uma, ó. Oi, ô, ô. Eu tenho uma, ó. Eu tenho uma, ó. Eu tenho uma, ó. Transcrição e Legendas por Query